E finalmente nós temos aí a nova dispensa eletrônica funcionando, mas o que de fato mudou? Será que mudou muita coisa? Você já está por dentro das principais mudanças da nova dispensa eletrônica? Você quer ficar por dentro das principais alterações? Será que ficou melhor? Será que ficou pior? Rodolfo, o que você acha? Se você quer saber os principais pontos de mudança, se você quiser saber a minha opinião sobre essa nova dispensa eletrônica, fica comigo nesse vídeo que a gente vai ver isso agora. O meu nome é Rodolfo dos Anjos, eu sou um especialista no mercado de vendas para o governo. Eu já atuo nesse mercado há mais de 16 anos, vendendo com a minha própria empresa, com a Jair, e também fazendo um trabalho de assessoria para outras grandes empresas no Brasil. E aqui nesse canal você vai ver vídeos como esse aqui, onde eu estou revelando os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo. e também estou desmistificando esse mercado aí para você, para que você também consiga ter muito resultado, aumente o faturamento do seu negócio, ou quem sabe monte o negócio lucrativo aí do absoluto zero nesse mercado que é fantástico. E recentemente nós tivemos aí uma grande novidade que nós estávamos aguardando ansiosamente, que é a nova dispensa eletrônica, a nova dispensa de licitação. Se você não sabe o que é uma dispensa, eu vou explicar rapidamente para você o que é uma dispensa eletrônica, com um exemplo, provavelmente você faz as compras para a sua casa e você faz uma programação das compras. Então essa programação que você faz aí das compras, que você faz mensalmente, se equivale ao pregão eletrônico. O pregão eletrônico é uma outra forma que o governo faz as compras, é uma forma fantástica. Eu costumo falar que é onde está o dinheiro grande. E nós temos as dispensas eletrônicas, que seriam semelhantes àquelas compras que você faz aí de uma forma emergencial. Por exemplo, você precisa comprar um suco, você precisa comprar um refrigerante, porque vai uma visita aí na sua casa e você não vai conseguir esperar até as compras do final do próximo mês, no próximo mês para fazer as compras. Então o que é que você faz? Você faz uma compra rápida, você faz uma compra emergencial aí para a sua casa, o que é muito equivalente às dispensas eletrônicas. Então as dispensas, elas são compras de menor valor, de menor valor até certo ponto, porque essa é uma grande novidade que eu vou trazer nesse vídeo aqui para você, que é com relação aos novos valores da dispensa, que está sensacional. Então são compras de menor valor e também compras emergenciais, ela tem esse caráter emergencial. Então resumindo aqui, isso é uma dispensa eletrônica. Aqui nesse canal você tem outros vídeos onde eu explico com mais detalhes sobre a dispensa eletrônica, mas resumindo, isso é uma dispensa eletrônica. E eu vou mostrar agora para você as principais novidades da dispensa eletrônica, novidades sensacionais, que podem mudar muito a realidade do seu negócio, podem mudar muito o faturamento do seu negócio. E eu separei aqui para você quatro grandes novidades dessa nova fase das dispensas eletrônicas. Depois eu vou falar se eu achei melhor, se eu achei pior. E eu quero já saber a sua opinião. Depois que eu passar por todos esses pontos, coloca aqui embaixo nos comentários se você achou que mudou para melhor ou se você achou que mudou para pior. Quero saber a sua opinião. No final do vídeo, eu vou falar a minha opinião. Beleza? Primeira grande mudança, essa, na minha opinião, é a maior e a melhor mudança de todas. O valor da dispensa. Eu vou colocar na tela aí para você ver o valor que as dispensas eletrônicas têm agora. Então, dá uma olhada aqui. Para a contratação que envolvam valores inferiores a R$100 mil, no caso de obras e serviços de engenharia ou serviços de manutenção de veículos automotores. Ou seja, obras e serviços de engenharia e essa parte de manutenção de veículos podem ser compradas. O órgão pode fazer uma dispensa de licitação de até R$100 mil. Ou seja, se você trabalha com essa parte de engenharia, vai ter muita oportunidade para você. Imagina, você em uma única venda e uma reforma, uma manutençãozinha, uma troca de parede, uma troca de pintura, conseguir fechar um contrato de R$100 mil. Essa mudança é sensacional. E a outra parte aqui é com relação à compra de produtos e serviços que não sejam de engenharia, relacionados à engenharia nem a veículos automotores. Então, para a contratação que envolvam valores inferiores a R$50 mil no caso de outros serviços ou compra de produtos. Ou seja, agora nas dispensas eletrônicas, o órgão pode estar contratando serviço de engenharia e manutenção de veículos. Essas novidades nós não tínhamos na dispensa como ela era antigamente. é uma baita novidade que nós temos agora. E também o valor, o valor nesse caso de engenharia de R$100 mil e para compra de produtos e outros tipos de serviço, o valor agora é de R$50 mil. Só para você ter uma ideia, antes dessa nova dispensa, vamos colocar assim, entrar em vigor, o valor era de R$17.600. Ou seja, é praticamente, deixa eu fazer um cálculo aqui, R$17.600 vezes 3. É praticamente três vezes o valor da dispensa, como ela era antes. Isso é sensacional. Ou seja, agora você pode ir com o seu negócio ou com o negócio que você tem ou com o negócio que você vai montar. Você pode até estar fazendo a abertura de um meio para estar participando das dispensas ou prospectando um parceiro comercial, fazendo uma assessoria para outras empresas para estar participando aqui das dispensas, porque esse valor está muito interessante. então essa é a primeira grande novidade das dispensas eletrônicas que é com relação ao valor. O valor subiu consideravelmente e nós temos essa grande novidade que é a possibilidade de você estar participando de dispensas na parte de engenharia e na manutenção de veículos. A segunda grande mudança é com relação ao período de cadastro. Isso vai valer muito para você que já tem o costume de participar de dispensas. Essa é uma grande novidade. Por quê? Antigamente, já estou falando, antigamente as dispensas elas aconteciam da seguinte forma. Tinham dispensas que elas eram publicadas no período da manhã e no período da tarde ela já estava ali se encerrando. O processo era muito rápido. Então tinha dispensas que era publicada no período de manhã, no dia seguinte ela acontecia e agora nós temos uma grande mudança. Agora as dispensas elas são publicadas e esse período de publicação, o período onde você pode olhar a oportunidade, você pode prospectar um fornecedor. Antigamente era muito mais rápido. agora você tem um período de três dias úteis. A dispensa vai ficar publicada minimamente por três dias. Ou seja, a dispensa foi publicada, ela vai ficar aberta para acolhimento de propósitos por no mínimo três dias. Ou seja, você tem no mínimo três dias para fazer a sua preparação. Vou colocar aqui na tela um exemplo prático de uma dispensa que já está dentro desse novo formato para você entender. Então dá uma olhada aqui nessa dispensa de purificador de água. então o órgão ele divulgou, ele fez a abertura da dispensa aqui no dia 10 do 8 de 2021 às 8 horas. Ele está dando aí três dias úteis, o prazo de três dias para as empresas se credenciarem e se habilitarem para participar aqui da dispensa. Ou seja, até o dia 3 do 8 às 8 horas da manhã. Então isso aqui é sensacional porque agora você tem um prazo maior para você se preparar para prospectar um fornecedor, conseguir fazer uma boa composição de preço. Esse é o grande diferencial que você tem que ter na hora de participar das dispensas, usar a melhor estratégia possível para conseguir ter resultado. Então isso aqui já te dá uma ampla vantagem, te dá uma grande oportunidade que você tem de fazer essas prospecções, fazer essas análises da melhor forma possível. E agora a nossa terceira mudança e essa terceira mudança ela veio para mudar, literalmente veio para mudar o jogo que é com relação à disputa. Agora nós não temos mais aquele período aleatório. Lembra que a gente tinha um encerramento aleatório? Agora nós não temos mais o encerramento aleatório. Agora a dispensa ela vai ficar aberta para lanças por um período de seis até no máximo dez horas. E o órgão ele tem que colocar aqui no credenciamento essa mudança. Isso é uma grande diferença do modelo antigo porque antes tinha todo o encerramento aleatório. Agora nós não temos mais essa fase do encerramento aleatório. E uma grande mudança também é a seguinte, você só vai poder fazer o cadastramento da sua proposta, a sua participação na dispensa naquele período ali naqueles três dias. Agora você não consegue mais participar depois que a dispensa já está na fase de lança. Dá uma olhada aí na tela que você vai entender vai ficar mais claro. Então você só vai conseguir cadastrar a sua participação nesse período aqui e você só vai conseguir dar os seus lances nesse período aqui. Esse é o período que você tem para dar os seus lances. Mas muito importante, você só vai conseguir dar os seus lances se você tiver cadastrado a sua participação no período anterior. Essa mudança ela é sensacional. Se você usa o Siga Pregão tenho certeza que você vai conseguir ter ainda mais sucesso nas suas dispensas. E a quarta grande novidade essa aqui é uma baita novidade também é que agora as dispensas elas têm que vir com uma documentação é como se fosse um edital. Vamos colocar assim e nesse edital nesse edital vão ter todas as características o que o órgão está querendo comprar o descritivo e como você vai ver aqui na tela eu vou compartilhar com você se você já participa da dispensa essa é uma grande novidade é uma demanda que muitos nós tínhamos na hora de participar da dispensa. Então dá uma olhada aí na tela que é justamente essa parte de você fazer download aqui da documentação lembrando eu estou fazendo esse vídeo aqui justamente no período que está tendo essa mudança então os órgãos eles estão se adaptando vão se adaptar à nova realidade. Então os quatro principais pontos são primeiro com relação ao valor que ele aumentou consideravelmente segundo agora você tem um período de publicação período amplo para você estar credenciando a sua proposta terceiro a etapa de lances mudou muito essa parte de lance porque nós não temos mais um encerramento aleatório e a quarta grande mudança que agora as dispensas elas vão vir com um termo vamos colocar um termo de referência um mini edital eu só vou colocar aqui na tela essa para mim que é a maior novidade de todas que é com relação ao valor e também ao que pode ser contratado então já tem dispensa aqui para contratação de obras e serviços de engenharia no valor aqui o valor máximo que a dispensa pode ter de 100 mil reais ou seja se você trabalha com engenharia se você tem uma empresa que faz esse tipo de trabalho vai ter muita oportunidade para você estar aproveitando e aumentando o faturamento da sua empresa aqui nas dispensas eletrônicas e para você que trabalha com a parte de produtos ou você que vai montar uma empresa olha só 50 mil reais para compra de produtos é espetacular e eu vou dar a minha opinião agora sobre essas mudanças esse processo na forma como eu estou mostrando nesse vídeo aqui ele ainda vai evoluir esse aqui foi o primeiro passo rumo a todo ajuste que as dispensas vão ter o Ministério da Economia está fazendo um trabalho fantástico para fazer todos esses ajustes isso aqui que eu estou mostrando para você eu considero como sendo o primeiro passo na direção certa para esses ajustes essa mudança ela é muito positiva para nós principalmente para os licitantes extremos porque nós vamos conseguir utilizar cada vez mais estratégias aqui nas dispensas eletrônicas para conseguir alavancar os nossos negócios os negócios dos nossos clientes de assessoria e você o que você achou você participa de dispensa coloca aqui embaixo para mim nos comentários qual que é a sua opinião você achou que mudou para melhor você achou que mudou para pior qual que é a sua opinião e se você não está vendendo agora eu tenho certeza que você deve estar bem interessado porque o valor da dispensa agora está sensacional eu espero que com esse vídeo você consiga participar das dispensas se você ainda não participa se você já participa você consiga se atualizar nem entender melhor como está funcionando agora a nova dispensa porque quando a gente pensa em vender para o governo literalmente o céu é o limite para o faturamento do seu negócio e se você quiser aprender mais se quiser aprender mais sobre estratégia sobre como funciona esse mundo das dispensas o mundo das vendas para o governo eu quero te convidar para que você conheça o meu curso de vendas para o governo o link para você conhecer o meu curso está aqui embaixo na descrição desse vídeo no meu curso de vendas para o governo eu mostro estratégia eu mostro todo o passo a passo que você tem que seguir para ter muito resultado nesse mercado tá bom e se você gostou desse conteúdo aperta aqui embaixo em curtir que assim você me mostra que esse conteúdo foi relevante para você se você ainda não está inscrito aqui no canal se inscreve porque toda semana tem um conteúdo novo onde eu estou revelando para você os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo ativa a notificação aqui também do canal para você receber esses vídeos e não esquece coloca aqui embaixo para mim se você gostou se você não gostou se você achou que mudou para melhor ou não quero saber a sua opinião tá bom não esquece de curtir o vídeo e se inscreve aqui no canal grande abraço e até mais e até mais não esquece de curtir o vídeo e aí Obrigado.